Eu postei um simulado de 20 questões e um colega ficou com dúvida na questão 6, certo? Que é essa questão aqui, né? Óbvio. Na questão 6, não era para ser anulada, pois as opções B, D e E são dígrafos nasais? Marquei a D, mas fiquei na dúvida. Então, aqui a questão trata de fonologia. E aí você tem que saber sobre encontros consonatais, encontros vocálicos, dígrafos. Dígrafos consonatais, dígrafos vocálicos. A questão trata de vogais nasais. Então, a gente vai trabalhar aqui os dígrafos vocálicos, certo? Então, vamos aqui. O item A. Desaparece. O item A não tem encontro consonatal, nem encontro vocálico, nem dígrafo, tem nada. O item A está totalmente descartado. O item B. Momento. Nessa palavra, nós temos aqui um dígrafo vocálico, né? Esse N, ele tem a função de nasalizar esse E. Talvez, ficou uma dúvida aqui, porque tem esse O e esse M juntos, né? Então, a pessoa pode achar que aqui também é um dígrafo vocálico, por conta do OM, tá? Então, cuidado aqui, ó. Que não é dígrafo vocálico, tá? Quando a gente escreve essa palavra, momento... Porque, assim, o dígrafo é o som e não a letra. Você vai se atentar ao som e não ao que está escrito. Então, momento, a gente escuta o M e o O, né? Mas aqui em M é como se fosse escrito assim, mento, momento. Esse N, a função dele é nasalizar o E, certo? Esse N aqui está aqui só, digamos assim, de enfeite, né? Então, fica momento. Então, esse OM não é dígrafo vocálico, tá? Nós temos aqui apenas um dígrafo vocálico. No item C, nós não temos dígrafos. Nós temos apenas encontros consonotais. Nós temos aqui o XP e o CT. Aqui, quando separa a sílaba, né? Eles ficam em sílabas separadas. Nós temos encontros consonotais tanto em sílabas separadas como na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra prato. Quando a gente separa, o P e o R ficam na mesma sílaba, tá? Então, aqui é irrelevante, mas já fica aí a observação. Os encontros consonotais podem ser na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. O item D, nós temos aqui. Simplesmente. Aqui é um dígrafo vocálico e aqui também, ó. Aqui, esse M, ele nasaliza o I e esse N nasaliza o E. Tá? Como se fosse escrito assim, ó. Simplesmente, certo? Aqui tem um Nzinho, né? Só pra nasalizar o I e o E. Então, aqui nós temos dois dígrafos vocálicos. E aqui, nós temos um encontro consonotal. Aqui também, mas isso aqui é irrelevante pra questão. A gente tá procurando as vogais nasais. E o item E, nós temos aqui o ON. Mesma coisa, né? Esse N, ele vai nasalizar a letra O. É como se fosse res, pom, d. Então, o N tem função apenas de nasalizar a letra O, né? A vogal O. Por isso que é um dígrafo vocálico, uma vogal nasal. E aqui nós temos o SP, encontro consonantal, mas que não é irrelevante, né? Só pra gente destacar. Então, o colega marcou a D. A D é o nosso gabarito, né? O colega aqui disse que marcou a D. Mas ficou na dúvida. Não sei exatamente qual foi a dúvida que ele ficou. Mas, assim, a questão pede o item que tem dois dígrafos, né? Talvez ele não leu o enunciado atentamente e não prestou atenção que era dois. O único que tem dois é o item D, né? Que é o, simplesmente aqui, o I.M. E o E.N. Então, o item B também tem, mas só tem um, que é o E.N. E o item E só tem um, que é o O.N. Então, fica aí a dica pra você, sempre que for resolver questões, destaque no enunciado os pontos importantes. Que é, de fato, o que a questão quer. Porque se você fosse aqui só marcar o que tem vogal nasal, acredito que tem pessoas que tenham marcado o item B, não continua lendo o resto dos itens. Achou um aqui, ó, achou o E.N., marcou, foi embora pra outra questão. Então, cuidado, leia o enunciado atentamente. Porque aqui nós temos três itens com vogal nasal, mas a questão quer o item que tem duas vogais, né? Duas vogais nasais. Então, é isso aí. Espero que a dúvida tenha ficado esclarecida. E aguardo você nas próximas questões. E aguardo vocês Vamos lá.